Geral, então, uou, 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 vem com a energia, vem com a energia Esse é o bonde do escoque, então vem comigo meu camarada Até porque a guia é diferente, é pra fazer rimar improvisada É aquela que vem na hora, na verdade mano, no rap cê só flora É tipo a flora com a fauna que chega aqui no bang Vou te matar nessa batalha de sangue Até porque cê tá conversando demais, presta atenção, tenha foco e na rima Seja mais sagaz Aê, aê Só que no verso o escoque vem pra te ensinar No verso mano agora deixa que eu vou te falar Falou que não prestei atenção, então pode parar É que pra tua rima mano eu nem quero olhar Por quê? Você é fraco mano No verso você não sabe, no fim não tá insano Se eu fico alto e falhado você deve gastar Nós já gostaríamos do fim mano Não vai rimar Não vai rimar essa rima, ela não tá em plenitude Homem não se faz pela barba, e sim pela atitude É isso que você nunca compreende A verdade meu mano não tá na sua roupa, tá na sua mente É pela atitude que ele falou, mal verdade Só que a sua atitude mano, é de covarde Porque tem que entender Olha no meu olho, se fude eu mato você Vou te driblar igual Douglas Costa Na verdade a atitude eu tenho mano, não vou te atacar pelas costas Até porque é papo de sujeito homem Então parceira na verdade no rap você se esconde Mano se liga, minha rima aqui é zaga O ataque é intenso, mas se bateu com a vaga Com a zaga mano eu sou zagueiro Mano versus mano free, é tristadeiro Só que da zaga na verdade tá fuleiro Então tá vaga de estacionamento que foi parar no banheiro Eu vou chegando mano sem parar Até porque meu mano é tipo um quadro de basquiao Na rima mano, ele não é eficiente Ele fala isso mano, não é competente Sabe que na rima mano, Spock é coerente Você fala que é brabo, só que rouba a vaga de deficiente Caralho Tá roubando o barco rapaz, caralho Não deixou Fabinho pra essa batalha, família Bravo, brabo, maior batalhão, senhora olha Mas aqui do meu lado, sem perda de tempo Meu mano Spock Barulho pra quem achou que foi o Spock, família Isso, mas do meu lado aqui também tem meu mano de gão Barulho pra quem achou que foi o de gão De gão Spock O amigo pediu mão, primeiro round Levanta a mão aqui pro meu mano Spock, tá lê? Conta Léo, é contigo Dezessete, mano Spock Levanta só a mão pro meu mano de gão Não vai levantar a mão pro mesmo MC, senhora hoje De gão a zero Solta de guerra Fala de cruzão Caô pra nós, caô Mas se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura E grita hippie Pop Pop E situando essa cultura como eu amo essa cultura E grita hippie Pop 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 E aí Vou de mano humano Chego no lugar, tô provando que eu tô insano Foi várias mãos pra você que tá ganhando Só que mano, é cinco, mais fácil, tu tá tomando Cinco, rola tua cara não entende Eu te mato mano e o Mike é o meu pente Mas você não entende, não é competente Te mato na rajada, então toma remetente Cinco, disparo Só que agora mano, deu pra ver no verso que você não é competente Você até falou sobre as mãos Pra você foi dezessete, atitude de Bolsonaro presidente Então, eu vou chegando na verdade Mano, não aguenta Quem tá te patrocinando é o 90 Eu vou chegando aqui sem parar E com a tua cara feia que eu vim gastar Você é fraco? Não venho nem gastar Tu é dezessete, dois mil e grite, bala de atar Tem que entender Tu é bolsorado, mano Eu sou fazia, mano Não sou você Puta maluco, tá tomando rivotril Cê fala que eu sou fraco Representa todos os fracos do Brasil E isso, meu parceiro, que você não compreende Vai com os fortes, só que eles vão ficar na linha de frente Mas, você é fraco, batalha com o Spock Tu tem que entender que é lucrar Porque eu te faço forte Você não sabe É coerente É claro na fraqueza com a forteza Que eu te mato Coerente, só que cê cai nessa correnteza Na verdade, mano Eu aprecio a vista Aqui tá mó beleza Enquanto, mano Você quer observar a dor, beleza Só que dela cê nunca vai encontrar a destreza Cala a boca, RJ, CKO Quer ver o horizonte, beleza Vai pro PH Tosta no rio, é que isto regentou Mas, você não entende Mano Você é idiota E eu falo na moral 90 Esse ano tava no nacional Então, parceiro, você se perde no instrumental E esse ano pode crer você também no nacional Barulho pra essa batalha, família Bravo, 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 bravo É isso, é isso Aqui, 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 presta atenção aqui Aqui, ó Barulho, não Mão pro alto Mão pro alto pra quem achou que foi na mão no Spock Isso aí, sem dever e sem ninguém Sem dever e sem ninguém Na palma da mão, é isso Mas do meu lado tem na mão no Digão Bagulho pra quem achou que foi o Digão, família Caralho Dando mais um, né, moleque Digão botou um direto Spock já botou um gancho 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 2 a 0 Acabou Acabou Correto, foi mal, família Digão na próxima fase Tchau